Esmeralda finalmente irá enxergar nesse capítulo da novela que vai ao ar terça-feira dia 5 de julho no SBT. Confira um resumo completo e cenas do próximo capítulo, o 37 da novela Esmeralda. E não perca o melhor das novelas do SBT aqui no canal. E aguarde também até o fim do vídeo que tem surpresa da novela pra você. José Armando fica surpresa ao ver Adrian no hospital. Esmeralda está apreensiva com a operação, mas Álvaro há tranquileza. Rosário cuida de José Rodolfo enquanto Esmeralda está sendo operada e está apreensiva com o resultado. Sabiá vai até a casa de Dionísio. Chegando lá, encontra Firmino e Florzinha. Todos estão esperando o resultado da operação de Esmeralda. Adrian recebe a notícia que a operação de Esmeralda terminou. Ela passa bem e vai para o quarto. Ele vai correndo contar para Branca. José Armando se encontra com Álvaro no hospital. Esmeralda sai da sala de cirurgia e José Armando não a reconhece. Álvaro fala que é uma de suas pacientes, mas não revela que é a Esmeralda. Álvaro manda flores e quem recebe é Branca. Outras flores são entregues para socorro, mas quem manda é o admirador misterioso. Lúcio marca uma consulta com o doutor. Ele está muito ansioso para ver Esmeralda. Esmeralda começa a ficar nervosa e preocupada, mas Rosário e Aurora há tranquileza. Rodolfo pergunta a Graziella o que ela quer de presente de casamento. Ele comenta que queria dar uma casa. Fátima aceita o presente. Tá bom, brincando. Interesseiro do caralho. José Armando fica surpresa ao ver Adrian no hospital. Adrian não sabe o que dizer. Álvaro tira as vendas dos olhos de Esmeralda. Todos estão ansiosos para saber o resultado da operação. Álvaro e Hilda observam a reação dela. Esmeralda se emociona ao ver o rosto do médico. Branca, Adrian e Aurora olham emocionados para Esmeralda. Esmeralda pede para ver seu filho. Rosário põe José Rodolfo em seus braços e ela fica muito feliz e emocionada ao ver o filho pela primeira vez. Oi pessoal, fiz dois vídeos super legais para quem curte a novela Esmeralda que vão aparecer na sua tela agora. O primeiro conta o final de Adrian e Graziella na novela. E o segundo, o final dos principais personagens. Até o último capítulo de Esmeralda. Não dá mole e confira agora mesmo. E o fim? E o fim?